Lixo em meio ambiente, já estamos chegando aí ao final da semana do meio ambiente e para fechar este período, a Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio vai receber a caravana eletrônico não é lixo para que a população faça o descarte correto deste material. Quem tem as informações para a gente agora sobre este assunto é o Emerson Willian. Neste fim de semana, Três Lagoas vai receber a caravana eletrônico não é lixo para realizar o descarte correto do lixo eletrônico aqui no município. Sobre este assunto eu vou conversar com a diretora de meio ambiente, Maísa Costa, que vai falar para a gente sobre esta ação. Maísa, fala para a gente quais são as datas, os horários e os locais que a caravana vai passar aqui em Três Lagoas. A caravana vai começar no dia 7, nesta sexta-feira, lá na Lagoa Maior, junto com o encerramento do nosso evento da Semana do Meio Ambiente. Nós vamos estar realizando a feira ambiental com alguns parceiros, dentre eles a Recitec, que vai estar recolhendo este lixo eletrônico. O evento acontece das 8h às 15h. Já no sábado, vai estar lá na feira, na nossa feira central, das 8h às 18h e no domingo, no estacionamento do nosso shopping. Legal. E o que pode ser descartado nesses dias pela caravana? Os resíduos eletrônicos, de uma maneira geral, a gente brinca que é tudo que vai na tomada. Então são celulares, televisões, monitores, CPU, fones de ouvido, tablets, toda essa parte eletrônica, videogames, pode estar descartando. Além de eletrodomésticos, máquina de lavar, micro-ondas, máquina de lavar louça. Então, como eu disse, tudo que põe na tomada, uma coisa muito importante ressaltar, que eles têm que estar inteiros, não são carcaças. Ah, uma televisão quebrada, você já retirou os componentes metálicos, eu vou descartar a carcaça. Não. Todos esses eletrodomésticos, resíduos eletrônicos, têm que estar inteiros, fechados, para poder ser descartados nessa caravana. Tem certos casos também que a empresa pode fazer a coleta na casa da pessoa ou no estabelecimento comercial. Você pode explicar para a gente? Sim, existem alguns casos pontuais de uma grande quantidade. Nós tivemos, por exemplo, na última, uma empresa que já tinha fechado, ela fazia concertos de televisões, ela tinha mais de 50 televisões. Além de não ter transporte até o local, era vantagem, era uma quantidade para a gente muito significativa, que estava deixando de ser destinado de forma inadequada. Então, nesses casos que tem uma grande demanda de geração desse tipo de resíduo, a empresa vai até o local e coleta. A Secretaria de Meio Ambiente sempre oferta essas atividades de coleta de lixo eletrônico aqui no município. E a população, ela tem aderido a esse serviço? Explica para a gente. Sim, tem sim. A gente fica muito feliz, a gente agradece, porque a gente entende como uma conscientização por parte da população. Ela deixou de estar contaminando o meio ambiente, ela deixou de estar destinando num terreno, num curso de água, para fazer a destinação correta. Então, realmente foi uma adesão muito legal, deu mais de um caminhão dessa vez, é um caminhão baú grande, a gente conseguiu fazer um recolhimento significativo. Então, a gente, enquanto Secretaria de Meio Ambiente, fica muito feliz e agradece a colaboração de toda a população nessa campanha da Caravana do Lixo Eletrônico. Sem contar que a gente está na Semana do Meio Ambiente, é importante a gente falar sobre esse assunto e é importante também a gente falar sobre o descarte correto do lixo, seja ele eletrônico, seja ele qualquer tipo, né, Maísa? Isso, é muito importante. Como você falou, nós estamos na semana em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, só que é importante falar que não é só essa semana que você tem que ter consciência quanto à preservação do meio ambiente. Então, a gente deixa sempre, ressalta, enaltece a importância da responsabilidade coletiva da população no descarte correto, até porque nós temos vários pontos na cidade, ecopontos. Hoje, não tem motivo para você descartar qualquer tipo de resíduo. Nós temos a coleta seletiva, nós temos a coleta convencional, nós temos a coleta de resíduos de serviço de saúde, nós temos o ecoponto de recebimento de móveis, de galhada, de entulho, resíduos da construção civil e temos também o ecoponto de pneus inservíveis. Então, mais uma vez, vamos colaborar com a preservação do meio ambiente, dando destinação correta a todos os resíduos gerados por nós mesmos. É isso, muito obrigado pelas informações. A respeito da caravana de lixo eletrônico, você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.